a ibana que eu acho legal a caveira nem tanto mas o capitão que eu jogo capitão mas aqui é jogar o capitão só nas bombas não mas só nas bombas é só nas bombas que eu queria jogar com ele porque eu mantenho a distância arma o dispositivo jogo fogo lá nas frechas de fogo lá no perto do negócio que eu ver alguém lá eu não sei jogar com ele né tem que aprender mano já pegaram o hook e não sei como que é o time dos caras muito forte deles não sei lá mano parece que não mano eu vou me arriscar no pulse em 172 e tem 114 só o resto é tudo nível baixo eu vou de pulse vou me arriscar e de pulse eu não sei jogar de pulse gente você vai ver a noção desastre você foi do que frost eu queria ter de capca mas o cara pegou faz o que e como tá o nosso time nem vi gordinho e não deu para ver nada com certeza ele está com o operador não é noob que o nosso time não só teve aquela partida que a gente fez lá que os caras é que a conta nova né isso que é o fogo é complicado é contente né ah entendi se for me pescar uns caras mano tem Tony aqui não me kadar encontro e e eu 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 O que é isso? Eu vou ficar aqui em cima, vamos ver se eu pesco alguém O certo seria eu ficar aqui embaixo Mas decidi vir aqui, vamos ver Acho que vai dar é merda Olha o uso, tem um embaixo Nossa, por que eu remorsei aqui? Teve alguém que parece que está entrando aí na janela Deixa eu ver aqui se tem alguém Rastellando inimigos Rastellando Rastellando inimigos Sensor cardíaco preparado Vai marcando com o Z, é esse né Ó, tem dois bem embaixo de mim aqui ó Preparando o sensor Proteja o container biológico Pausa na proteção do container Elimine todos os inimigos Sensor preparado Resta um agente inimigo vivo Sensor ativado Nossa, acertou lá Aonde, aonde, aonde A ribana, aí embaixo, aí embaixo Ela tá na frente do objetivo Calma aí, eu vou pegar ela aqui, calma Olha eu chegando atrás dela, nem tá me vendo Ó, ó Ó eu, devagarinho, ó Você, eu passava a facada, velho Não, eu ia dar a facada, só que eu quis chegar pertinho só Essa foi engraçada, mano Vamos lá É Esse cara já foi com tudo que eu gosto, mano Do Temmite, mano Um Temmite aqui Que vamo, que vamo, mano Já tô um barra zero já Até que ela não vai durar nada Ixi Tem um Eu tenho que decorar as bandeiras Encontre a localização do container biológico Ataque Aqui embaixo já? Ah, tem Mult, mano Tem Pulse Maravilha O container biológico foi localizado Ô, Pulse não sabe jogar, mano O cara não abaixa Não tem como, né Mano, por que ele não abaixou pra dar o 12? Mas tem Pulse, mano A gente vai ter que tomar cuidado Spawn Kill Cuidado aí Nessa descida a escada Os caras costumam pegar a gente já, hein Cuidado aí A Aisha já tá aí Doidinha já Tô junto com ela Pior que tem Pulse aqui, mano Calma aí, Guzzi Você quer brigar? Eu vou no outro banheiro Marca aí onde você quer que abre Abre aqui, ó Abre meia altura Ah, já Olha, mano Abre um no chão aí Abre mais um no chão aí Peguei Nossa, que linda, mano Linda, linda, linda Nossa, que isso Jogamos muito de mano no CD É, mano Foi do que? Então eu mate Eu fui do temate, casalzinho Eu não vou de Pulse dessa vez Porque eu não sei jogar direito de Pulse, mano Mas eu vou de Frost Ah, mas é boa a 12 da Frost, né? Vou de 12 Vou me arriscar na 12 Dá pra me arriscar, né? 2-0 Ó, o cargo do O cargo que foi de Fuso ali Foi fogo, hein? Nossa, quebrou 3, mano Da hora Vamos ver, contêiner Os caras vão ter que ruxar Ó, eu vou fazer aqui Vou colocar uma aqui Os caras vão ter que entrar Tem uma aqui Tem uma aqui Descarga e entrar Pega o drone aí Canela bloqueada Vou colocar mais um frost em algum lugar aqui, mano Vou colocar aqui, ó Quem tem o escudo? Será que o escudo colocando aqui ficaria da hora, hein, mano? Posicionando o capacho Arame farfado instalado Ó, se vir vai ter que explodir ali na frente do lado E só vai estar na esquerda Ah, explodiu aí Explodiu aí Explodiu Nossa, eu quase morri aqui, mano Não, mano Os caras tinham que ter reforçado em cima, mano Vou ficar do lado contêiner aqui, mano Ó, Ibana Ah, eu caí, mano Eu não acredito que eu caí nesse negócio Ó, o Ben Me salvou aqui Valeu, mano Ah, não deu Eu ia ruxar, o cara saiu É a IQ na janela A IQ e a Ibana Tá Tem câmera As câmeras estão todas estouradas, mano Ah, a gente perdeu Ah, a gente perdeu Esqueci de proteger o objetivo Estou bem burro Esqueci do objetivo Esqueço o que é de proteger, mano Esqueço o que é bomba É Essa gente moscou Você vai de bomba Você vai de bomba Então Temite Temite mesmo, vai Eu tava pensando que o cara Tinha se escondido ali Só pra recarregar, mano Mosquei demais Pior que nem Manda minhas frosts Deu certo, né Eu não me reparei Pô, já é aqui, mano Maravilha O contêiner biológico foi localizado A porta está bloqueada Dois saiu do objetivo, mano Ah, mano Como o cara pegou meu dono no ar, mano Cinco segundos Contêiner biológico foi localizado Posseguir até a sua localização Vai espar o que eu aí Posseguir até a sua localização Posseguir até a sua localização Criar Existe Posseguir até a sua localização Tem pulse? Tem pulse, que merda Me revive, me revive Eita Você tá com quanto de vida, mano? Então é isso aí Nossa, que pistola foi essa que derrubou você, mano? Eu acho que não dá, sei lá, velho Não, você já tinha... Acho que a Ibanda não aguenta Eu abri um pixel lá no banheiro, se quiser ir lá Agora eu tô com uma bici Dois contra quatro Proc tem dois fora do objetivo Um agente aliado restante Vixe Cascou É o pulse É o pulse Cascou, não sei nem o que eu tenho que fazer aqui agora Vai aí, nono, nono Ixi, reforçaram ali Ele só tem mate, né? Verdade Ixi, acho que ele vai matar o C Boa Quinze segundos Volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada Dez segundos Cadê o cargo? Cinco segundos restantes Ah, não deu Que merda Nossa, eu tava precisando de carro, tava do outro lado Eita Defender agora, mano Vamos defender com tudo Tem escudo Tem escudo Você vai do que? Cabeira Beira Beira Ah, não Você vai de... É nóis, hein Pra pegar esses caras No spawn kill Eu vou pegar esses caras no spawn kill Mano É um time mais leve, né? Montar barricadas na sala pra proteger o container biológico Já mete seus shots aqui já, ó Fazer show Nossa Errei meu tiro Não sei o que 10 segundos e contando Só mais 5 segundos Os inimigos Os inimigos localizaram o container biológico Arame farmado colocado Arame farmado colocado Peguei a Ashe, puxando em Eu sei que tem gente em cima Não, mano Testa um agente inimigo vivo Ae Perfeita a caveira Conseguiu fazer legal Eu dancei com o cara ali Foi da hora A partida foi boa Deu uma ruxada na Ashe Eu queria pegar os que estavam em cima Mas a Ashe estava na minha frente e eu peguei Então é isso aí gente Deixa o like aí, é nóis Até o próximo vídeo E fui Valeu